Pau no cu do mundo! Quem é comando vermelho de fé, grita fé em Deus! Duas vezes de comando, fé em Deus! Feliz aniversário aí pra Jéssica, lá do bulhão, tá ligado? Feliz aniversário pro meu mano Palito, é nós a Vera! Vivos somos traídos, presos e esquecidos Mortos só, deixamos saudade Mas que saudade que eu tenho dos irmãos Engaiolados sem poder sentir o sol Hoje não podemos jogar o nosso futebol A agonia aumenta sempre a cada dia Só me alegro quando é dia de visita Às vezes penso vou sair daqui de dentro Mas essa porra aqui Pois se sou um criminoso, um bandido ou réu Quem dera a pena ser um marginal do céu Periculoso do morro do boreu Mas eu confio em Deus Eu disse vivos, vivos somos traídos Alô do boreu Mortos só, deixamos saudade Alô BBC, alô da mamãe Oi, vivos somos traídos Alô meu mano Caju Alô irmão que se foram Só deixamos saudade, tá ligado? É paz e justiça Mó saudade do PL do Tabajara Alô irmãos Alô Santa Marta Alô Chapéu Mangueira Em memória do Tic Tac Do meu mano Nirenim Meu mano Marreco do Dic É nós que tá